Hum, é sempre muito triste ver alguém partir muito jovem. Alguém cheio de planos, sonhos, querendo ser alguém, fazer algo mais na vida. Pois é, assim aconteceu com vários anônimos e famosos nesse início de ano. Confira então 33 jovens, famosos e personalidades que partiram nesse início de 2022. Mas curte, comenta, homenageia anônimos e famosos, blog social com saudade e respeito, começando. Amém. 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 Amém.